O que é o método? Eu acho que os estudantes têm cada vez mais o que dizer para nós, especialmente os que já estamos em escola há muitos anos, ouvir o que essa geração que está aí tem para nos dizer. E acho que a segunda coisa que eu mencionava no workshop é a necessidade de que a gente baixe um pouco os mecanismos de defesa da escola e comece a entender que a escola não é um espaço necessariamente redentor da sociedade, que precisa aprender e ler com mais atenção o contexto social onde a escola está. Invistam na formação dos seus gestores em todos os níveis da organização, os gerentes da área administrativa, os orientadores, os coordenadores, todas as pessoas que exerçam algum tipo de liderança de grupos, independente se alunos ou professores ou funcionários dentro da organização, invistam numa formação para que haja cada vez mais consciência do que significa fazer essa gestão compartilhada das escolas. Obrigado. Obrigado.